Música Salve, salve galerinha do BlagGTV, estou de volta pança louca com mais um gameplay pra vocês Ghostblaze HD, um jogo assim, shimup, né, o shoot'n'up, como vocês preferirem Né, ele é um joguinho de nave aí, que vai lembrar novamente Raiden, a Ashes Wings, né Ele é um joguinho arcade, nós vamos optar aqui por um player, né E nós temos três personagens aqui, nós temos, elas são bem sensuais, né A navezinha verde, a navezinha azul com vermelho, e a navezinha meio roxa, lilás, né Nós vamos optar aí por qualquer uma das opções de personagem Eu vou estar escolhendo aqui, essa aqui que é a mais roxinha, mais lilás Vamos colocar aqui no modo normal Um detalhe importantíssimo é que esse gameplay aqui, ele vai ser bem curto Porque o jogo, ele deve ter aí cerca de, o gameplay dele deve ter cerca de, no máximo, uma hora, uma hora e meia estourando Ou até bem menos, né, eu ainda não joguei o jogo para terminá-lo Vou jogar depois para estar fazendo a crítica Então, só deixando bem claro aqui que a gente vai estar jogando ele de forma bem rápida, né Só quero apresentar o jogo para vocês Esse gameplay deve estar aí por volta dos 10 minutos, né Ele é um jogo muito bom para quem gosta do gênero de nave Ele é bem baratinho, mas muito baratinho mesmo Se eu não me engano, ele estava na promoção até aí a R$39,90 Lembrando que nós estamos jogando a versão do Playstation 4 Não tenho informação se ele tem para Xbox One Se estiver ótimo para quem gosta, né E esse jogo, ele tem uma característica muito diferente dos demais jogos do gênero Que é você ter somente 3 continues Cabo, cabo Entendeu? Os jogos do gênero Eles costumam ter continue infinito E não é esse o nosso caso aqui Então, acabaram os 3 continues Acabou o gameplay Tem que começar o jogo do início, mais uma vez Isso se torna bem cansativo E até você conseguir dominar o jogo É muito complicado E aqui o nosso primeiro boss Pede atenção aqui porque Eu não quero perder esses continues agora Já foram 3 vidas E agora o nosso primeiro continue Vamos lá Pronto Conseguimos, né Como vocês podem ver ali Só temos 4 vidas 2 bombas ali à esquerda No menu Vamos iniciando aqui, ó Temporada em Marte Que ali é Season of Mars Nossa É tanta informação que chega um momento que você não tem mais pra onde Ficar acuado E você só tem a opção de usar a bomba Então, acho que a movimentação Da sua nave É a melhor escolha É a melhor opção, na verdade Pra poder sobreviver Vamos lá Eita Lembrando que aqui nós temos 3 comandos básicos, né É o botão de atirar É o X Enquanto a bomba é o bola E pra unificar o tiro É só manter o quadrado pressionado junto com o X Ou não Se você só ficar com o quadrado apertado Ele unifica o tiro Enquanto com o X Ele mantém ele mais espalhado Pega mais área E aí você consequentemente Consegue destruir mais naves, né E os tiros que você vai acumulando Você perde quando morre Mas automaticamente eles voltam pra você Não vejo a menor lógica de você perder os tiros E logo depois que volta Você consegue pegá-los Acho besteira isso Uma bobeira Mas tá valendo O jogo tem uma PD sonora dançante, né Nós vamos aí para o nosso segundo crédito, né Nosso segundo continue Lembrando que esse gameplay aqui vai ser bem rápido Acabaram os continues Acabou o nosso gameplay Né Essa que é a ideia principal Porque por ele ter uma campanha susta Eu não vou me estender muito Pra não mostrar mais do que deveria do jogo Entendeu E como Como eu venho dizendo Nesse tipo de jogo A característica principal dele Desses jogos Né Desse gênero Que é o Shmuck O Shidenau Shidenau É Tá encumprindo sua tela de Coisas pra embaralhar sua mente Embaralhar suas vistas E no fim Você ser espatifado Eu já perdi as contas De quantas vezes Eu Já me espatifei Com tanta informação na tela Em outros jogos do gênero Como Raiden, né Principalmente O principal deles É o Raiden Eu também aqui Gente Tô morrendo Eu tô evitando Soltar bomba, tá Mas se eu for ficar soltando bomba Quando eu chegar no boss Cadê minha bomba? Não vou ter Isso a gente só está na segunda fase Não chegamos ainda na terceira Nem na quarta Na quinta Não sei quantos Quantos estágios Teremos daqui pra frente Né Só sei que eu já tô aí No último Continui E ainda não cheguei no segundo boss Não sei se nas opções do jogo Se tem opção Pra poder Ter Como escolher Mas continue Alguns jogos tem essa opção Não sei se esse aqui é o caso Eu acredito que não vamos passar pelo boss Se bem que quando eu perco uma vida A bomba volta A gente volta com aí Diz ou três bombas Então pode ser que a gente consiga Tá passando Esse boss aqui E indo pra terceira fase Vamos tentar, né Tô tentando aqui me esquivar Mas Não é tão simples assim, não Vamos lá Morrem Morrem É isso aí Bom Passamos da segunda fase Sobrando duas vidas Né Agora vamos Para o terceiro estágio Com Somente duas Duas vidinhas O jogo é bem bonitinho Bem interessante Pelo preço que Ele é sugerido Particularmente Até pra sair daquele marasmo De sempre ter jogo de primeira pessoa Ou jogo de futebol Ou jogo disso Ou jogo daquilo Eu acho que eu compraria ele sim Pelo preço que ele é sugerido E desde já, galera Já vou me despedindo, né Já vou me despedindo de vocês Deixando claro Que se vocês gostaram Curtam o nosso O vídeo Né Compartilhem Se inscrevam em nosso canal Né Nós dependemos da inscrição de vocês Da divulgação de vocês E aqui acabou O jogo, né Game over Acabaram as nossas vidas Acabaram os nossos Continues E é isso Tá Então se você curtiu o jogo Vai lá Compre o jogo Mas Não se esqueça De inscrever Em nosso canal Né De curtir o nosso vídeo De compartilhá-lo Com os seus amigos Seja com os seus familiares Que isso é muito importante Para todos nós Então vamos ficando por aqui Pança Louca Em nome do Blag TV Um abraço, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri